E na primeira edição, as secretarias municipais e estaduais de educação foram as responsáveis pela inscrição dos alunos e condução do processo nas escolas. Em Verginha, a Secretaria Municipal de Educação também aderiu à OBMEP nível A. Os alunos da Escola Municipal José Augusto Paiva estavam bem concentrados para resolver as questões da OBMEP. Esse ano é a primeira vez que alunos do quarto e quinto ano participam da Olimpíada. É uma participação nesse nível agora, o nível A da OBMEP, para alunos de quarto e quinto anos das escolas municipais, estaduais e federais. Eu acho muito importante, porque leva o aluno a fazer a interpretação, a raciocinar e a pensar direitinho o que ele vai responder nas questões matemáticas. É uma experiência importante para eles, porque eles vão tendo contato já com esse tipo de avaliação sistêmica, que sempre está chegando para nós na escola. E eles têm uma expectativa muito boa, porque já vai desenvolvendo raciocínio, a gente já trabalha bastante com eles, com situações de problema, questões de raciocínio lógico, operações. Então eles já vão desenvolvendo essa habilidade de resolver situações de problema desde cedo. A etapa da OBMEP é municipal e a premiação presenteia alunos e professores. O aluno hoje, ele vai concorrer a nível municipal com os outros alunos da rede municipal e estadual. Isso é muito importante, porque ele pode fazer uma prova mais tranquilo, concentrar melhor, para que haja também uma premiação. Essa premiação está sendo feita uma parceria com a CIVI e a SEDUC, onde vai premiar o professor e também o aluno vencedor. E Davi, a prova foi difícil? Ah, estava um pouquinho, viu? As questões, elas são baseadas nas quatro operações, né? As quatro operações, o aluno, ele já domina bem. Então, acho que vai ser tranquilo, sim. Eles vão tão tranquilos, estão realmente relaxados para fazer a prova. Espero que possa o resultado seja muito, muito bom. Eu acredito que eles vão muito bem, porque eles estão muito bem preparados, eu tenho certeza disso. A OBMEP é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Sociedade Brasileira de Matemática e Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O resultado está previsto para o dia 21 de novembro.